Uma série educativa que usa música é mais uma arma de combate ao mosquito a Aedes aegypti. Seis videoclipes de animação alertam de forma lúdica crianças e adultos sobre atitudes de combate ao mosquito, com participação de nomes como Zé Cabaleiro e Arnaldo Antunes. A série estará ainda nas redes sociais e as seis canções vão ser lançadas e distribuídas em mais de cem serviços de transmissão de música e lojas virtuais. E se eu posso te derrubar, tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar, eu vivo mesmo é do criador.